Se tá cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos DC, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom KADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? KADUGAMER na área, bom galera, é o seguinte, agora a mais deliciosa do planeta, que barbaridade, olha aí, isso aqui é a Shogun Raiden, galera. É ou não é uma belezinha aí, galera? Combinando tudo de roxo. Pode ou não pode? Hã? Bom galera, a gente veio trazer um teste pra vocês aí, da nova versão do Genshin Impact 2.7, cada versão nova a gente vem trazer um novo teste pra vocês, mostrar se tem diferença ou não, né? Botando nosso PCzinho fraco, Intel Célio, com pente de 4GB de RAM, isso mesmo, acontecendo com o Intel HD U610, esse Célio, ele é da décima geração, ele é o Célio G5900, né? E é isso aí, quem dê já, galera, deixa o like, fica na descrição, se tem ativado, e vamos aí direto pra o que interessa, ver como tá rodando o nosso joguinho aí. Bom, o teste vai ser em diversos modos, em 720p, 800p, 600p, 1000g, pra vocês tirar dúvida aí pra quem é a galera que tem PCs mais antigos do que o meu, e etc. Beleza? Estamos testando aqui, vamos ver, e nem eu sei, faz tempo que eu não jogo, aqui nesse PC, quer dizer, jogar eu jogo todo dia. Tá em 1280p, 720p, o jogo propõe resoluções até 640x400, que é uma ótima notícia pra galera que tem PCs bem fraquinhos mesmo, Porém, vocês precisam ter Intel HD com suporte ao DirectX 11, quando eu rodar o jogo, beleza? O gráfico tá o mesmo da versão passada, do teste que eu fiz, pra quem não viu, o link vai tá no card pra vocês aí, do teste passado, da 2.6. Está aí, ó, tudo no mínimo, né, em qualidade HD. Intel HD U610, fazendo seu belo trabalho, né, dá pra rodar diversos jogos aí, se você otimizar o Windows como eu otimizo, né? Então tá aí, galera, rodando muito bem, né, usar o Windows 10 Super Lite, descrição do vídeo, otimizar o Windows, tem os dois links na descrição. Caso você não quiser formatar, segue o tutorial de otimizar o Windows, tem o link aí embaixo, que pode ajudar vocês aí, ah, tá melhorando aí, né, o desempenho da tua máquina, beleza? Caso não melhorar, não ficar tão satisfeito, vocês pegam o formato, né, põe o Windows 10 Super Lite aí, se tiver com problema de erro, com jogo, alguma coisa, né, já é uma ótima, uma ótima notícia pra vocês. Mas, é, vê isso aí, né? Demora bastante pra carregar o teleporte. É, acho que devido, porque a gente tem 4 GB, né, por isso que... coisa é bastante, né? Caralho, tem que comprar aquele negócio de matar pernilão, galera, nossa senhora, eu fico sentado aqui, espero eu não ficar me... me pegando vivo. Fazer uma... um negócio de matar monstro aqui, só pra vocês verem um pouquinho aí, se vai cair o FPS matando... Estabilize! Estabilize! Travou! Não tava travando esse negócio na versão passada, não, quer dizer que o jogo tá mais pesado, galera? A Inazuma brilha o eterno! É, por isso que eu já fiz... Tem uma grande série no canal, vai ter uma nova série no canal, vai ter uma nova série no canal do, da, da APU, é do Arise 5600, para quem não tiver dúvidas, né, que o jogo roda do PC fraco. Estabilize! A qualidade HD é uma qualidade muito boa, apesar de estar no mínimo. Está usando quase 4GB, está bem no limite, somando com a memória compartilhada. Então vamos dizer que está muito bom, né galera? Estou na cidade agora da Shogun. Às vezes quando dá umas gargalhadas, você dá um gargalo quando você aperta com o botão, devido aos 4GB de RAM. Quando começa a fazer isso, você está usando a memória virtual do HD, galera. Então por isso começa a acontecer isso aí. Essa HD tem 128 MB dedicada, o restante é compartilhada com a sua RAM. Ela pega emprestada como memória dedicada da sua RAM. Estabilize! O teleporte demora um pouquinho mais, mas nada que atrapalhe, galera. Dá para jogar tranquilo, entendeu? Agora eu vou colocar a exilução menor para vocês verem a diferença aí. Então eu vou dar mais uma voltinha aqui. Para vocês verem a diferença aí de 720p para 800x600, beleza? Segura um pouquinho e já já eu mostro para vocês aí. Agora eu vou colocar um pouquinho a disposição menor para você, mas é que eu vou colocar um pouquinho mais simples. Mas eu vou colocar aqui. Segura um pouquinho mais, mas eu vou colocar um pouquinho maisgelador de nenhum. Então eu vou colocar agora aqui. Tá com o botão! Tchau. 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 Vou fazer ali uma missão diária. Vou achar que a missão diária é aqui, mas do outro lado... Estabilize. Hã? 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 Hã?